Capelinha de Melão Capelinha de Melão Acordai, 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 João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Capelinha de Melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Capelinha de Melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando, acabou pra noite inteira Também fica uma fogueira Dentro do meu coração Quando eu era pequenina De pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Quando eu era pequenina De pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na cabom pra noite inteira Também fica uma fogueira Dentro do meu coração Quando eu era pequenina De pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Quando eu era pequenina De pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo pro azul da imensidão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Na rua do melão Nunca não, nunca não, nunca não Cai aqui na minha mão Se inscreva no canal.